Olá, brifetes! Bem-vindas ao canal! Gente, tô muito feliz! Vou realizar um sonho, né? E uma metinha aí, que uma das minhas metas desse ano era fazer uma viagem legal pra um lugar diferente que eu nunca conheci. E hoje eu vou ir conhecer a cachoeira pela primeira vez na vida, com 24 anos, gente. Eu nunca fui numa cachoeira. Vocês já foram? Só eu que tô atrasada. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Eu vou com um casal de amigos. As coisas já estão até aqui, ó, preparadas. Tô levando aqui a churrasqueira com carvão, papel toalha, mochila com toalha, algumas coisas, sabe? E, gente, eu vou com vocês. Vou gravar pelo celular mesmo, que eu tô bem sem graça de gravar com a câmera, sabe? Eles são pessoas que não curtem muito aparecer, então eu vou filmar algumas partes aí pra vocês, tá? Sábado hoje, tá meio nublado o tempo, sabe? Já era pra gente ter ido há muito tempo. Só que aí, tava naquela indecisão, minha amiga faz faculdade ter tarde, então agora umas nove, dez, mais ou menos, era pra gente ter saído aqui sete horas da manhã e a gente já tá indo, ó, o solzinho querendo sair e não tava assim não, amiga. Tomara que ele abra bastante. Eu já estou aqui de biquíni, não sei se eu vou entrar, eu tenho um pouco de medo, sabe? Rio, meio cachoeira, mas não sei também, eu nunca fui, né? E eu vou levar vocês, ó, já deixa o like aqui no começo do vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal, vai ser maravilhoso, dessa vez vai só eu. Bora! Ai, tô muito empolgada. Tem tanto tempo que eu não ponho um biquíni, que menina, nem sei, viu? O único biquíni também é esse azul meu aqui, porque eu tinha um, só que eu doei e eu gosto dele, porque ele é um pouco grandinho, sabe? E eu não gosto daqueles coisas fio dental, não. Mas eu já tô aqui com ele já, ó. Já vesti, coloquei essa rasteirinha, meia sandália. Tô indo, gente! O que eu puder filmar pra vocês? Eu vou compartilhar. Ela é uma cachoeira particular, sabe? A gente paga um valorzinho pra entrar, mas é só um valor simbólico mesmo pra ajudar na manutenção. Ai, tô muito empolgada, nós vamos fazer churrasco também. Tô levando o bolo que eu acabei de fazer, tá quentinho. Isso é muito legal! Aqui tá a churrasqueira, mais o carvão, minha bolsa com algumas roupas. Isso aqui é uma bolsa térmica que eu tô levando uma picanha suína, água e um bolo quentinho. Essa bolsinha ajuda a conservar, sabe? Gente, abaixei a máscara porque tô aqui em casa ainda. Sentei aqui na escada, menina. Tô esperando eles passarem no mercado, gente. As coisas já estão até aqui, ó. Bolsa e tudo mais. Tô um pouco triste também e um pouco chateada que o Nicolas não vai pra gente, né? Ele disse que vai estudar. Ele tá fazendo um curso aí de inglês. Ele fala super bem inglês, mas ele quer ficar super fluente, sabe? Cada um com suas prioridades, né, gente? Mas eu queria que ele fosse com a gente. Tá desanimada? Nossa! Então, eu tô super animada. Eu adoro viajar. Vocês sabem que eu nunca faço isso, né? Não viajo, não saio de casa. Ainda mais a gente que tem um cachorro. É difícil achar alguém que fique com o like. A gente não tem parentes ou tipo de amigo que pode ficar com o like, porque é tenso, né, gente? Então, a gente nunca sai. Então, quando a gente tem a oportunidade de sair, amiga, nossa! E ali eu tô dentro. Mesmo com o tempo fechado, parece que o solzinho, ó, tá querendo sair. Nossa, que delícia! Eu devia sair super. Nossa, tava vendo aqui algumas coisas de praia, piscina, esse tipo de coisa. Menina, eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Tinha duas saídas que eu doei pros outros que eu nunca viajo, nunca saio de casa. Mas eu quero fazer mais vezes isso, sabe? Sair mais, viajar mais. A minha vida era muito só trabalho, só trabalho, só trabalho. E não curtia, gente. Infelizmente, fazer mais isso por mim, sabe? Se o Nicolas não quer, eu pego e vou e vambora. É isso. Ai, não sei como que é lá. Tomara que não seja lotada. Acredito que não, né? Por conta do tempo, sim. Mas só de ir, conhecer um lugar diferente, sabe? Tô até levando algumas coisinhas que eu acho que eu vou ler também e já tá ótimo. Como eu falei, não sei se eu vou entrar na cachoeira, mas pelo menos o pezinho eu vou pular. Ai, gente, nossa, eu fico ansiosa e ansiedade é uma coisa que eu não sofro. Não sei se vocês vão entender, mas eu não fico, sabe, com aquela palpitação, aquela coisa louca. Mas eu fico doida pro momento chegar logo, aí eu só fico tranquila quando chega logo o momento. Isso é ansiedade, né? Não tem jeito. Eu acordei hoje uma duas e cinquenta e cinco da manhã, depois umas cinco e meia, fui pro sofá, depois voltei de novo pra cama e desde seis e meia eu já tô de pé. Tô assim, gente, numa loucura, função, viu? Mas eu gosto, eu gosto. Agora eu já tô mais tranquila que eu sei que de fato eu tô indo e isso é raro acontecer porque, como eu disse, eu nunca saio, né? Esse biquíni mesmo aqui é amiga. Esse biquíni já viu praia, já foi no Nordeste, esse biquíni já viu piscina e agora até não conhecer uma cachoeira. Só deu, gente. Vambora! Eu só posso deixar você. Vambora! Eu sei que eu tenho tentado. Você disse que eu era o único único. Não é um homem que gosta de ser um homem que gosta de ser um homem. Você fez esse problema e me deixou com os pedidos. Seiste um homem que gosta de ser um homem para lidar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso aqui, tem uma piscinona ali, ó. Já tem gente aqui tomando sol. Meu Deus, minha amiga vai me levar lá pra conhecer. Ai, que delícia. Parece que eu estou ouvindo barulhinho. Gente, que lugar lindo. Tem gente. Uau. As pedras aqui que a gente vai ter que passar. Uau, que delícia. Meu Deus do céu. Que lindeza. Que lindeza. Tô sem pra não tá cheio, né, gente? Uau, que lindo. Tem algumas pessoas aqui. Gente, que top. Sabe que eu tenho coragem de entrar? Dá pra ver as pedrinhas aqui, ó. Que legal. Que top. Muito top. A gente pensou que hoje ia chover, né? Iria chover, mas... Dá pra entrar. Olha. Quero sair daqui torrada. Gente, tô esquecendo da câmera. Mas nós já nadamos. Fomos lá na piscina ali, que vocês viram, ó. Tava vazinha aqui. Agora já tá chegando mais gente, sabe? Eu ainda não nadei na cachoeira, não. Mas eu troquei de roupa. Tô com essa... Não sei o nome disso. Saída. Acho que é saída, né? Porque eu tive que tirar a etiqueta aqui agora, amiga. Há tanto tempo que eu não uso, sabe? E é isso, gente. Já almoçamos. Minha amiga fez um arrozinho com cenoura e bacon. E aí a gente trouxe um pouco de carne, sabe? A gente tá almoçando. Quer dizer, já almoçamos, né? E agora a gente tá aqui, gente. Aqui é gostoso demais. Olha isso aqui. Tudo fresquinho, ó. E o povo me olhando, gravando. Depois nós vamos lá na churrasqueira. Churrasqueira. Cachoeira lá embaixo. Ai, tá muito legal que eu tô esquecendo até de filmar pra vocês. Nossa, mas que legal. A gente foi lá na piscina, só que a gente não entrou assim. A gente ficou só na beirada, sabe? A menininha dando um banho, né, gente? Como a gente não conhece, a gente não sabe se é fundo, se não é, né? Aí a gente ficou só deitada mesmo, tirando foto. E foi muito legal. Qualquer coisa, também a gente vai estender alguma coisa aqui, ó. Pra gente dar uma descansada. Ai, viu? Tão legal. Nossa, nem conto pra vocês, viu? Acho que vou até pegar um bronze hoje aqui. Nossa churrasqueira aí. Cuida da gente, cuida do almoço. Não, oi, Paulão. Nem conto pra vocês a guerra da churrasqueira, gente. A que eu trouxe lá de casa não funcionava, não. Ninguém sabe se é o carvão ou se é a churrasqueira. E nós improvisamos aqui e tá top demais. E aí I just need to clear my head 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 I just need to Gente, vim pro outro lado, né? Tem ali a cascata E temos um aqui mais Intimista, lindo Que delícia Gente, olha isso aqui Dá pra ver os bichinhos, ó Que coisa linda Meu Deus Que coisa linda Até agora não entendi Ela tá um pouquinho de parada ainda Com as águas mais suvas Ela tem um pouco de menos Meu Deus Gente, eu fui aqui, ó Eu fui aqui debaixo Que delícia Nossa, maravilhoso Gente, meu Deus do céu Que lugar delicioso E aí, amiga? Tá bom, eu falo sozinha Que lugar delicioso Meu Deus Agora a gente vai Trocar de roupa e vamos embora Nu A gente nadou muito Fomos em uns dois lugares Mais ou menos, tá? Nossa E ainda tem espaço ali A gente ia nadar Aqui na piscina Mas a gente deixou pra lá Mas a gente deixou pra lá Nossa, gente Nossa Que delícia Como que aqui chama? Cachoeira do Dimas Cachoeira do Dimas Nu Como que é o nome da cidade? Sabe não, né? Depois de Lagoa Santa Depois de Serra do Cipó Jaboticatuba É uma hora e meia, gente Hoje foi quase duas Por causa do trânsito Mas, nossa Já tá indo embora Cachoeira do Dimas Gente Já em casa Oito e oito da noite Tomei um banho Meus amigos vieram aqui em casa, né? Engraçado que pra vir Foi bem tranquilo Do que pra ir Pra ir a gente gastou o quê? Umas duas horas mais ou menos E pra vir Foi uma hora e quarenta No máximo Uma hora e meia E já estamos aqui Eles passaram aqui O Paulo tomou um cafezinho Minha amiga foi no banheiro A gente conversou um pouquinho Eles foram embora Todo mundo morto Descansado Eu pensei que eu estarei Um pouco mais cansada, gente Mas eu aproveitei tanto Nadei tanto Me senti tão criança hoje Que eu não tô tão cansada Como eu imaginava, sabe? Tomei um banho Já lavei o rosto Hidratei a minha pele Com esse kit aqui TimeS 3D Usei o diurno, né? O de dias Não vi o de noite aqui Tava na minha frente E pele já está aqui Protegida Com protetor solar Com hidratante aí Pra eu dormir bem Amanhã ser maravilhosa Fora que a gente usou Protetor solar lá também Aquela hora que eu mostrei Uma farmácia É que a gente passou Na estrada Pra comprar Algum protetor, sabe? Enfim, gente Ó Tô aqui Na minha boa água Que hoje rolou Churrasco Arroz Então a gente fica Toda inchadona, né? E também Acabei de fazer Uma crepioca Ó Vou comer ela aqui Vai ser minha jantinha Que eu tô com fome Sabe? E, gente Vou finalizar meu cabelo também Que eu só Bati o secador aqui E já que a gente Volta a se falar Mas Só queria atualizar Que eu já cheguei em casa Like tá aqui, ó Né, mamãe? Cadê você? Só dá pra ver o rabinho dele, né? E viajar é bom Mas chegar em casa, gente É maravilhoso Gente 8h47 da noite Já finalizei O meu cabelo Ó Eu fiz escovado Dessa vez Porque O Nico Descendo com lixo O like vai latir Eu escovei Que eu acho Que dá menos trabalho Cabelo escovado Do que cabelo cacheado Mas Semana passada Eu fiquei a semana toda Com cabelo cacheado E eu gosto De ele dar uma respirada Dessa, sabe? Olha o tamanho do meu cabelo Como tá grande Tá meio estranho Tá precisando de pintar Toalha na porta Roupa na porta Tá Sem cor A raiz tá escura As pontas são esquisitas Tá precisando dar um corte E dar aquela pintada, sabe? Mas eu sigo assim mesmo, ó Depois eu dou um jeito Talvez essa semana Eu dou uma pintada nele Alguma coisa diferente, sabe? Aí eu tive que passar a chapinha, gente Não gosto Porque só o secador Tá ficando muito armado Eu preciso fazer Uma progressiva, sabe? Pra dar uma baixada No volume Porque tá muito cacheado Tá ressecado E hidratei no banho Enfim Tô aqui com o cabelo Amanhã Ele amanhece de novo Um sarará Mas se eu rodar na touca Vai ficar mais Organizadinho, ó Não sei se vocês conseguem ver É isso Eu vou descansar Nossa Eu tentei de fato Tentar mostrar a vocês Um pouco de hoje Mas não sei se eu consegui Mostrar como foi especial Como foi maravilhoso Foi tão bom Um sonho realizado E mais uma Coisinha arriscada Aí das minhas metas De 2021 Gente Fazer uma viagem legal Foi um bate e volta Mas foi tão especial Nossa Foi muito legal Meu Deus Foi gostoso demais Agora eu vou descansar Vou ver se eu crio forças Para fazer as unhas Mas tô animada Não Para dar uma pintadinha Sabe Vou dar uma descansada mesmo O Nicolas ainda estava estudando Eu mostrei ele vocês, né Mas foi muito legal Vocês vão ver mais Esses tipos de coisas Aqui no canal, sabe Eu prometi Que eu quero Para mim mesma Que eu quero Fazer mais esse tipo de coisa Viajar mais Eu gastei tão pouquinho Nossa Muito pouquinho Para fazer um dia Tão incrível Como foi hoje, sabe Teve os bastidores também A gente vence a cólica Vence o inchaço E sim, gente Mesmo Eu estava Pensando em algumas coisas Aqui, sabe Vendo algumas fotos Que eu tirei Vocês vão ver muito Muitas, muitas, muitas Muitas fotos lá No Insta Segue lá Que é o blog Laís Miranda Vou soltar o dedinho lá Gravar a risa Muito legal Salvei várias coisas, sabe Vocês podem me ver Assim um pouquinho Acima do peso E de forma alguma Eu fiquei com vergonha Das frias Da celulite Do sobrepeso Eu vi algumas pessoas Assim, se cobrindo Sabe Algumas mulheres Principalmente mulher, né Mulher que geralmente Repara outra mulher Para outra mulher Ficar constrangida E, gente Nem ligo para isso E me olhou Nem sei se olhou Sabe quando você aproveita Menina Não deixe de pôr meu biquíni Não deixe de tomar meu sol Porque, olha Quando eu vejo água Eu fico igual criança E foi muito, muito, muito Muito legal Adorei Foi muito bom E é isso, tá Não, não se machuque Não deixe de colocar Seu biquíni Seu maiô Porque está acima do peso Não vai ser feliz Vai ser feliz Que você ganha muito mais, tá É isso Eu vou postar tudo É bom que a gente Tem tudo registrado aí As nossas fotinhos De mais gordinha Mais cheinha Depois a gente chega No nosso objetivo Mais um motivo Para a gente chegar Quando a gente olhar as fotos, né Não sei se você entendeu Mas que a mensagem chegue Para quem realmente Precise chegar Né É isso, gente Nem sei porque eu estou falando isso De verdade Eu nem precisava comentar isso Mas eu quis comentar aqui Para vocês E foi muito legal Aproveita Aproveita o momento Faça o que te faz bem E é isso Sigo aqui na minha boa cólica O pé deu cãibra Uma hora lá Menina Ficou tudo torto Depois Quase que eu caí Né Os bastidores Eu nem conto para vocês Mas Tudo compensou Pelo dia de hoje Sabe Agora eu já falei demais Eu vou dormir Descansar, né Acho que vou fazer Algumas coisas ainda E Apareço aqui depois Vai ter esse feriado Prolongado aí Vamos ver como é que vai ser, né Beijos Corre lá no Insta Para curtir as fotinhos Que eu vou postar Tudo Foi muito legal Tchau Tchau